Eu sou arquiteto, urbanista. Eu trabalhei nos últimos anos construindo casas, lojas. Eu tenho trabalhado muito ultimamente com mobilidade urbana. Coordenei o programa Niterói de Bicicleta e eu passo boa parte do meu tempo hoje pensando na bicicleta como meio de transporte, como ela pode melhorar, ficar mais eficiente. A bicicleta anfíbia é uma mistura de dois veículos que eu usei muito na vida que foram o veleiro e a bicicleta e também o resultado de uma pergunta simples. Por que não? Por que eu não vou fazer uma coisa que eu acredito que dá certo e que eu sei que eu tenho condições de fazer? Os três anos e meio da volta ao mundo de bicicleta eu tive muitas situações que eu sentia que estava desperdiçando uma força gigantesca do vento. e era só colocar uma vela na bicicleta, não era uma coisa tão complicada. Em 2010 eu instalei uma vela na bicicleta e eu viajei com esse vento incrível que tem no litoral do Nordeste, do Norte, que é um vento constante. Não foi tão difícil, mas ali eu aprimorei bastante a coisa da vela na bicicleta. Alguns dias só para atravessar, que foram perrengues. Lógico, a bike não flutuava ainda e eu fiquei muito pensando, enquanto estava esperando a carona, que a bicicleta poderia flutuar. Se eu flutuasse, ia me ajudar muito no mundo que eu acho que a médio ou longo prazo a gente vai ter que conviver muito mais com a água. Esse é um primeiro passo, ele vai ser um veículo mais pesado, mais duro, mais rígido. Mas ele é um caminho. A grande coisa é conseguir fazer ele ser anfíbio. Você está pedalando numa ciclovia, numa trilha, numa rua, entra dentro d'água e continua com a força do vento, com a força do pedal, com energias limpas. Enfim, estou pensando em mobilidade. Foi muita pesquisa, muita dedicação, conversa com muitas pessoas competentes que conhecem bastante de vela, de bicicleta, conhecem de técnicas, engenheiros navais que me explicaram como que deve ser e tal. Então, de certa forma, na minha cabeça, eu sei que na hora que juntar tudo, vai funcionar. O mais importante para mim é fazer o protótipo. Se vai dar certo mesmo, é só depois que eu vou poder falar.